O que vão falar e deixarem de falar de mim, não me abala mais. É isso, Biel, que bom que você tá muito bem. Tipo, as pessoas tentam, né? Mas, ai, eu sou muito de boa. Só Deus, Pai, só Deus que pode, né? Não julgar. Gente, eu vou dormir. E amanhã, eu entro na lei. Não tem briga. Biel, não tem briga nenhuma, tipo, é um desabafo. Deus é bom na minha vida, é muito bom. Eu já passei por tanta coisa e Deus tá com medo. Não, antes eu moro no litoral. Eu amei. Obrigada, viu, Augusto? Vou te seguir também, porque eu sou humilde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.